Reconhecendo em 11 categorias diferentes os atletas, clubes, treinadores e dirigentes da região, Mogadouro abriu portas à 3ª Gala do Desporto. Nesta edição, o evento contou com algumas modificações, sendo que além do júri, os nomeados estiveram sujeitos ainda à votação do público. Esta vem, é a 3ª, 3ª ano consecutivo em que fazemos, digamos que é a homenagem a todos aqueles que prestam e que levam o nome do Conselho de Mogadouro, bem longe ou seja, estamos a falar na atividade desportiva essencialmente, já que nós, o município de Mogadouro, tem um gabinete direcionado para isso e portanto todas as atividades são direcionadas no sentido das várias atividades desportivas, depois temos as associações, todos esses clubes que também fazem parte de um grupo, que é este grupo a qual o Mogadouro se orgulha. São 11 categorias, em cada categoria vão ser distinguidos um, este ano mudámos o espírito das galas porque em 11 categorias, como eu estava a dizer, temos um nomeado, irá ser nomeado um, através de um júri e de votação também, que já decorreu no Facebook, portanto todos esses designados para a nomeação são todos atletas representativos, atletas e associações também, porque aqui também temos que galardoar as associações que fazem parte também desse grupo, porque os atletas também se, digamos que estão diretamente relacionados com essas associações. Espero ano após ano termos cada vez mais galardoados para que também, isso seja o reflexo exatamente daquilo que o município apoia. Todas estas coletividades são apoiadas diretamente pelo município, na formação essencialmente, porque é aí que se começa. Destacando as diversas modalidades que o município de Mogadouro oferece, Francisco Guimarães subliga a necessidade de se dar resposta aos municípios. O Mogadouro tem um complexo desportivo composto por mais do que uma valência, é claro, desde o atletismo, o futebol, o futsal, depois temos também pelo próprio ténis, enfim, estamos a falar em várias modalidades, inclusivamente também, o importante é percebermos esta questão acima de tudo daquilo que o município dispõe também para os municípios, desde a natação também com a natação, com o ensino, com o ensino também da dança, enfim, tudo isto acaba por se criar uma vasta procura dos munícipes e para isso nós temos que dar resposta nesse sentido. Esta terceira gala que teve lugar na Casa da Cultura de Mogadouro expôs ainda o trabalho que desde 2004 a autarquia vem desenvolvendo em prol de incentivar os mogadouresses pela prática desportiva, assim como o homenageou aqueles que levam o nome da terra mais além. Nomeado até podia ter sido, não naquele escalão, mas fui nomeado, não estava à espera de ganhar, não, porque havia gente que fez muito também no desporto de Mogadouro, que merece todo o apoio disso, mas entregaram, correu bem, só tenho a agradecer quem botou em mim. Em termos esportivos, se calhar não foi o meu melhor ano, porque a meia da época até fui renegado para o banco, me trabalhei, voltei a aparecer. Através do Gabinete Municipal do Desporto, na gala foram ainda apresentadas as atividades desportivas do concelho.